Eu conversei com vários juristas agora à tarde, pelo telefone, e todos dizem a mesma coisa, que houve aí um abuso do poder político do governador e houve uma interferência no processo eleitoral, porque a eleição estava em curso quando ele fez essa acusação de que o primeiro comando da capital teria dado ordens nas periferias para desovar votos no Boulos. Ele fez uma acusação gravíssima, sem provas, numa coletiva, usando o seu cargo de governador, falando que há uma investigação e ele, então, faz esse tipo de comunicação. O que pode acontecer com o governador? Ele pode perder o mandato, como perdeu o Bolsonaro, por fazer algo parecido naquela reunião com os embaixadores, usando o seu poder político para dizer que as urnas não eram confiáveis. Ele perdeu oito anos aí, vai ficar inelegível. E o que pode acontecer com o Tarcísio? Primeiro entender o personagem. Primeiro, o capitão Tarcísio tem a mesma patente do capitão Bolsonaro, mas ele esconde isso, a maioria da população nem sabe que ele é capitão do exército. Não pode ser uma mera coincidência. Ambos têm como professor o general Heleno, de grandes feitos, principalmente lá no Haiti. Então, esse estirpe aí que não tem nenhum apreço pela democracia, se vocês, a gente, rememorar um pouco, o Tarcísio aprontou, criou uma farsa lá na periferia de São Paulo, em Paraisópolis, um pretenso atentado que ele teria sofrido na eleição para governador. É fato recente. Aquilo nunca foi esclarecido, né? Nunca teve. Um agente da ABIN, do general Heleno, é que estava envolvido naquele fato. Então, não é aquele, é um personagem desastrado, circunstancial, que falou mal. O fato é que o Grupo Prerrogativos entrou com uma ação, na verdade é uma notícia, né? Ao Ministério Público, que é o titular da ação, para esses casos do Ministério Público Eleitoral, apontando dois crimes, dois ilícitos, né? Que estão relacionados. Um é o abuso de poder, né? Em relação ao abuso de poder que ele cometeu. E o outro é o uso indevido dos meios de comunicação. Essa é a síntese da nossa peça, assinada pelo Marco Aurélio, né? Ao Ministério Público Eleitoral. Ao mesmo tempo, a campanha do Boulos entrou com a, que chama de AIGE, né? Que é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral, denunciando os mesmos fatos e as condutas, né? Do ponto de vista, eu não sei se na ação do Boulos eu não tive acesso, eu não sei se eles levantaram, eu acho que tem um dos problemas maiores, é que tem dentro do Código Eleitoral, né? De possível interferência, que é a grave ameaça, né? Ou você ameaça diretamente, uma notícia dessa, ela está circunscrita, né? Ao temor, ao medo de votar naquele que está sendo apoiado, né? Segundo a versão que ele deu, pela principal facção criminal que existe hoje no Brasil. Uma facção que é quase uma sociedade anônima, uma sociedade que fatura bilhões no Brasil, né? Com tráfico de drogas e essas coisas. É importante a gente localizar esses fatos para entender a conduta que o governador fez, né? Para o nosso entender. É um crime eleitoral cometido, é um crime eleitoral clássico, né? E também é um crime, para além do crime eleitoral, ele tem consequências também na vida civil. Quase nenhum governador até então fala a sigla PCC. Estranhamente, essa sigla é falada e dando o status, né? De organização que até então não se tinha. E ainda levanta elementos que aí é muito simples. Toda eleição, em todas as eleições, a gente entra para esse tipo de manifestação, de salve, de não sei o quê. Você não tem absolutamente nenhuma prova, nada de concreto. Se eu escrever lá, eu sou um preso comum, escrevo qualquer bilhete, essa coisa vira verdade. Então, o governador, ele usou da máquina pública, né? Ele estava falando ali como governador, ele não estava falando como apoiador do prefeito, né? Do Ricardo Nunes, mas como governador do Estado. E fez uma ameaça à população, né? Dizendo que o PCC estava apoiando, mandou desfejar voto no Guilherme Boulos. Essa conduta em si, ela rompe com o caráter democrático da eleição. Ou seja, no dia que as pessoas estão se dirigindo ao voto, você tem a maior autoridade do Estado que diz que uma facção criminosa está apoiando o candidato, seu adversário, por acaso, por mero acaso, né? É uma situação que a gente já viu, o Paulo levantou a questão lá do Abelio Diniz, mas não com uma autoridade nessa... com esse calibre, com essa fala tão direta. Eu acho que é uma interferência eleitoral absurda que a gente não pode aceitar que passe a Brancas Nudes. Apenas para localizar, Torestan, quando o Bolsonaro fez aquele ato com os embaixadores, ele não foi afastado do cargo. E ele já era um erro. Ali ele já tinha cometido um crime. A consequência daquele fato foi a condenação posterior à ineligibilidade por oito anos. É só para a gente localizar, para não dizer que foi imediatamente após a fala, né? Teve um hiato de tempo, que foi através do TSL, levou de goleada, né? Ele apelou para o Supremo e também não obteve sucesso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto